Agora você aí de casa gosta de jogar? Já jogou pôquer? Você sabia que o pôquer é considerado o jogo de cartas mais popular do mundo? Ele é reconhecido como um esporte da mente. O pôquer faz parte do calendário esportivo brasileiro desde 2010. O jogo saiu da ilegalidade, sendo hoje um dos que mais atraem fãs no mundo inteirinho. Mas eu não vou falar mais não. Vamos conhecer uma casa de pôquer. Confere comigo. O pôquer é um jogo de baralho. Ele é representado o Texas por duas cartas, que é onde você pode até ganhar com uma só. A gente tem um botão que sinaliza de onde começa o jogo, onde tem o small, onde tem o big. Tem o croupier, que é o que fala, o valor das apostas. E não é considerado um jogo de azar. Já foi muito, mas hoje não é mais. É um esporte, tá? É um esporte onde a pessoa faz a sua inscrição. O último que sobrar é o campeão, que leva geralmente a bolada em dinheiro e leva um troféu. Eu jogo pôquer há uns seis anos. Só que eu fui profissional de futebol. Joguei bola. Fui atleta. Isso há uns 15, 20 anos atrás. Concentração de futebol é baralho ou sinuca na minha época. Não tinha videogame, não tinha nada. Então eu já conheço todos os jogos. Aí quando eu conheci o pôquer em 2012, aí eu me apaixonei. E hoje eu não jogo, só jogo pôquer. Não jogo os outros jogos que eu jogava antes, com maior frequência, eu não jogo mais. Eu queria jogar até mais. Mas de semana eu jogo mais online em casa. E finais de semana, os torneios na região aqui, eu costumo viajar para jogar. Então a minha frequência geralmente são três, quatro dias online. E quando tem um jogo bom no final de semana, um torneio ao vivo, eu saio para jogar também. Então o pôquer te dá esses alicerces, né? Você ser mais calmo, ter mais tranquilidade. Você não pode sentar e ser um jogador afobado, senão não vai dar certo. Pode ser que naquele dia dê certo, mas a longo prazo não vai dar. Então ter disciplina acho que é uma das coisas mais importantes do pôquer. Faz 12 anos que eu jogo pôquer. Eu comecei em 2006 online. E aí fui conhecer o Live, que é as mesas de pôquer mesmo. E aí me apaixonei. Foi amor à primeira vista, não parei mais de jogar. Até hoje eu vivo disso. Na verdade eu levo a profissão faz cinco anos, que eu levo como profissão mesmo. E a gente é uma gangorra, né? Vive ganhando e perdendo. Ganhando e perdendo, mas a gente consegue viver desse jeito. Aprendi a controlar a minha vida também pessoal. Porque o pôquer é um jogo muito aquilo. Você tem que ser focado naquilo e a vida pessoal você vai focar também igual. Muito, muito bom mesmo. Todo torneio tem um garantido, tipo 50 mil, 100 mil reais. A gente paga uma inscrição e joga esse torneio num classificatório para jogar a final. O primeiro objetivo de todo mundo que é passar no classificatório, joga a final e torcer para chegar entre os primeiros lá.